Polivalente Polichinelo, bola escondido Pela verdade, pelos amigos Pela vontade de dançar e ser feliz Poli, 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 poliana Com seu jeitinho a todos Ela encanta Sempre sorrindo Sempre disposta a ajudar Poli, 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 poliana Com seu jeitinho ela estuda Encanta, gosta de artes Ela nasceu pra brilhar Polivalente Pelo olhar Puro e contente Pra te ensinar O jogo da vida Assim como ela sempre quis Polichinelo, bola escondido Pela verdade, pelos amigos Pela vontade de dançar e ser feliz Poli, 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 poliana Com seu jeitinho a todos Ela encanta Sempre sorrindo Sempre sorrindo Sempre disposta a ajudar Poli, 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 poliana Com seu jeitinho ela estuda Encanta, gosta de artes Ela nasceu pra brilhar Ela nasceu pra brilhar Tchau